Chegou azul, vermelho e branco! Eu tô aí! Eu tô aí! Mais de 17 mil pessoas! Vamos que vamos! Vamos que vamos! É cima deles de união! Nosso caso de amor Desconhece a razão Faz o meu coração Usar de alegria Beleza pura é a nossa união Uma paixão que se renova a cada dia Nosso caso de amor Desconhece a razão Faz o meu coração Usar de alegria Beleza pura é a nossa união Uma paixão que se renova a cada dia Minha doce inspiração É tão bom amar você A mais pura perfeição Está nos olhos de quem vê A natureza Pois informa as fascinantes Se transforma a todo instante Glória em cada amanhecer Que vem de tempo da alma Arte pra representar Eu tô na tela Tô no seu olhar Nas vitrines da vida Beleza! Tô na medida pra brincar Meu carnaval Na passarela simpatia Desde lá Estende o tapete A minha ilha vai passar Nas vitrines da vida Beleza! Tô na medida pra brincar Meu carnaval Da passarela simpatia Desde lá Estende o tapete A minha ilha vai passar Espelho! 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 Perguntei meus versos Se há no universo Alguém mais feliz que eu Vejo no rosto da fera A coisa mais bela Alô Bruna Bruna Bruna! É grande Com sua essência Viver de aparência É sua ilusão Com o tempo tudo passa E nessa vida tudo pode mudar Felicidade é saber se aceitar Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nosso pacto de amor Desconhece a razão Faz o meu coração Usar de alegria Beleza pura! Beleza pura é a nossa união Uma paixão que se renova a cada dia Nosso pacto de amor Desconhece a razão Faz o meu coração Usar de alegria Beleza pura é a nossa união Uma paixão que se renova a cada dia Minha doce Minha doce inspiração É tão bom amar você É tão bom amar você Armas pura perfeição Está nos olhos de quem vê A natureza Isso que coisa lê! Por isso em formas vacilantes Se transforma a todo instante Florece em cada amanhecer E vem dentro da alma A arte pra representar Eu vou na tela Estou no seu olho Estou no céu Nas vitrines da vida Beleza! Estou na medida pra brincar Meu carnaval Eu tá leitoso! Na passarela, simpatia, desfilar, esteja o tapete A minha ilha vai passar, nas vitrines da vida Beleza, pois a minha vida é pra me dar um carnaval Na passarela, simpatia, desfilar, esteja o tapete A minha ilha vai passar, esteja o tapete Beijo no rosto da perna, a coisa mais bela O amor que é só meu, é grande, nossa adolescência Viver de aparência é sua ilusão, com o tempo tudo massa E essa vida tudo pode mudar, felicidade é saber se aceitar Felicidade é saber se aceitar, nosso caso de amor Desconhece a razão, faz o teu coração, pulsa de alegria Beleza pura é a nossa união Uma paixão que se renova a cada dia, nosso caso de amor Desconhece a razão, faz o teu coração, pulsa de alegria Beleza pura é a nossa união Uma paixão que se renova a cada dia, nosso caso de amor Desconhece a razão, faz o teu coração, pulsa de alegria Beleza pura é a nossa união Uma paixão que se renova a cada dia, nosso caso de amor Desconhece a razão, faz o teu coração, pulsa de alegria Beleza pura é a nossa união Uma paixão que se renova a cada dia Beleza! Ilha! 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 Ilha